Shake, shake, bebeci. Shhh! Onde? Pode pegar. Onde? Pode pegar. Ok. Gigi, tem uma garrafa tão. Gigi! Cadê a Camila? Para! Com a faca. Com a gel. Tira a palma aí. Vai tirar a palma aí. Hummm! Obrigado. 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 Esse cajuzinho tá bom. Camila, parte do palco dos doces. Tocou o tempo. Pode atacar os cajus? Pode. Pode saber. Já foi tarde pra saber. Vitoria! É tão bonitinho. É o doce que não volta. Vitoria! 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 Só olha. Vitoria! Vitoria! Vitoria, ó... Vitoria! Eu já fugi, né? Besta demais, credo. Vai, né? Deixa eu olhar agora. Giovanna! Giovanna! Digi! Passa um pouco, Digi! Giovanna! Passa um pouco! Giovanna! Vitoria! Olha! Dora! Vitória! Olha! Dora! Vitória! Vitória, pula, pula, Vitória! Vitória, pula, pula! Vitória, pula, pula! Deixa eu dar uma, meu! Vitória, pula! Vai, vou te bater, menino! Eeeey! Eeeey! Vai, Mefe! Eeeey! Vai, Mefe! Eeeey! Tá bom, Mefe, agora! Eeeey! Eeeey! Mais um, mais um! Eeeey! Vem com meu, com meu! Ah, Gigi, agora tá pra aqui, tá vendo? Vem! 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 Oi, Gigi, vá! Vem! Dá, Gigi! Eeeey! 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 Vai, Gigi! Vem, Mefe! Vem, Mefe! Deixa eu parar! Não, vai, Gigi! Vem, Mefe! Vem, Mefe! Vem, Mefe! Mulher, Fogo, viu? Vem, Mefe! Vem, Mefe! A gente acha que ela vai dar uma porrada, ela dá um... Vem, Mefe! Eeeey! Vem, Mefe! Eeeey! Vem, Mefe! 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 Com força, Camila! Com tudo! Pega, Mestre! Pega, Mestre! Pega, Mestre! Pega a luz, Mestre! Pega a luz, Mestre! Toma, Vitória! Toma, Vitória! Toma, Vitória! Toma!